O município sempre foi muito parceiro da escola em todas as ações. Tudo o que a gente precisa, a gente tem sempre a parceria deles. Hoje a gente está com a barraca de cachorro-quente e cri-cri, com duas finalidades. Primeiro, a formatura da nossa primeira turma, no curso técnico em agropecuária. A gente está fazendo esse movimento ao longo do ano, vocês têm acompanhado. E também para arrecadar fundos para a nossa escola, que precisa de muitos investimentos e muitas melhorias. E é importante a gente mencionar que o trabalho para o terceiro ano vem desde as feirinhas que acontecem todas as quintas-feiras ali na escola. Exatamente, a gente tem um valor para arrecadar, porque a gente quer fazer uma festa bem bacana para os meninos, que é uma conquista nossa também, fazer essa formatura. Então a gente faz a feirinha. A feirinha também, da mesma forma, a gente tem uma parte da feirinha que é arrecadada para a escola e uma parte da feirinha que é arrecadada para a formatura. Além disso, a gente tem as rifas que os estudantes vendem, tem outras ações também. Isso é empolgação a todo vapor para a primeira turma da escola agrícola de Alto Gare. Estamos. E assim, Luiz, é muito feliz porque toda a proposta que eu apresento para os servidores, porque eu sozinha, com uma ou duas pessoas, a gente não consegue. Os servidores da nossa escola, eles são muito abertos. Eu lanço uma proposta, eu penso, será que vai dar? E aí a equipe motiva. Então assim, a gente tem quem trabalhou ontem fazendo o Cricri, quem trabalhou o dia todo hoje fazendo o Cachorro Quente, a equipe que está aqui vendendo, amanhã nós temos uma equipe da limpeza, a gente divide para não sobrecarregar ninguém. E tudo isso com um único objetivo, que é fazer uma formatura linda. Obrigada.